Salve, salve! Senhoras e senhores, a abertura do episódio número 30 do Foguete Sem Ré vai ser feita por ninguém mais, ninguém menos que Ricardinho, porque Ricardinho gosta de números redondos, 25, 20, 30, 35, 100, e como estamos no episódio número 30, Ricardinho Sá, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu fico muito feliz com essa apresentação porque eu me identifico completamente, a gente só não pode ser tão preciso nesses números aí em se tratando de ar-condicionado, porque o pulo do 15 para o 20, a gente pode se tornar uma Sibéria. Até que você tirou isso, bicho? No controle aqui do estúdio. A gente não pode sair do 15 para o 20, é só fácil. Mas eu também tenho estoque, quando eu estou no volume da TV, do carro tal, ou é 15, 20, 25 e tal. Exatamente. Você está bem, filho? Estou ótimo. Graças a Deus. Para a galera de casa, temos uma semana de hiato entre os episódios, mas para nós... Na verdade foram duas, não foi, não? Não, no caso, a nossa recorrência é de uma semana, né? Sim, é. Para as pessoas que estão em casa, o episódio 29 para o 30 demorou uma semana, né? Para nós durou cinco minutos. Verdade. Verdade seja dita, você que está em casa. Esse episódio está sendo gravado, tá? É, está sendo gravado com muito prazer e muita satisfação e muita paixão, né, Ricardinho? Claro. É por isso que o Foguete Sem Ré está quebrando as barreiras, quebrando todos os limites geográficos que possam existir, estamos conseguindo ultrapassar qualquer expectativa que a gente tinha com o Foguetão, né, Ricardinho? Inclusive, por isso, eu acho que é uma salva de palmas, né? Foguete número 30, né? Eu acho que sempre de 10 em 10 a gente pode pedir uma salva de palmas, né, Ricardinho? Bom, com toda certeza, eu estou aguardando seriamente o número 35. Seriamente, a gente está seriamente aguardando. 35, depois o 40, depois o 45 e quem sabe talvez o centésimo. Imagina a gente chegar no 100, hein, Ricardinho? A gente faz uma festa grande. Simbólico, né? Eu solto fogos aqui dentro. Eu solto foguetes aqui dentro. Foguete, eita, foguete verdadeiro, perdão. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, eu sou Bruno Oliveira, estou aqui com vocês há 30 ocasiões. Essa é a trigésima ocasião que estamos juntos falando sobre empreendedorismo, falando sobre inovação, falando sobre tecnologia, falando sobre investimento, falando sobre amor, paternidade, liderança, gestão, indicadores, QPIs, mas principalmente contando histórias reais sobre empreendedorismo, sobre empreendedorismo. Eu vinha falando empreendedorismos, mas agora eu acho que acertei, né, Ricardinho? Acertou, perfeito. Eu gosto da maneira como você expressa empreendedorismo. Histórias reais sobre empreendedorismo, empreendedores da vida real. E, ó, o episódio de hoje é um tanto quanto especial, porque eu conheci esse cara através do Foguete Sem Ré. Quando a gente começou a lançar os cortes do Foguete no Instagram, né, quando começou a ter um alcance bacana e tal, a coisa começou a acontecer, esse cara veio falar comigo, fala Bruno, beleza, que não sei o que e tal. Cara, é, bicho, eu sou empreendedor também, tô gostando do seu conteúdo e tal, eu queria falar sobre NFT. Massa. Porra, bicho, você entende sobre NFT? NFT é um negócio bem maluco, viu? É, é, raipado, tá perdendo só pro chat e PT, né, mas vamos nessa. É, e ele queria falar sobre NFT, eu fiz, caralho, meu, que bicho doido do cacete, quer nem falar sobre NFT e não sei o que e tal. E aí, é, eu fiz, tá, beleza, vamos falar e a gente tentando encontrar agenda, tentando encontrar agenda, tentando encontrar agenda, vamos marcar tomar um café, vamos marcar tomar café, esse café nunca aconteceu e a gente se encontrou no pagode e começamos a conversar no pagode e esse bicho me contou a vida dele, né, ele me contou tudo que ele fazia, tudo que ele tava fazendo, etc, 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 e aí estamos aqui hoje para falar com o convidado do episódio número 30 do Foguete Sem Reca, a do Silva, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu vou contar ainda o pergaminho da sua história bem brevemente, mas eu quero dar as boas-vindas antes. Muito obrigado, muito obrigado, Bruno. Tem uma puxadinha no microfone pra não ficar... Ricardinho também, é um prazer reencontrar o Ricardinho, o Ricardinho é um fotógrafo que eu admiro muito aí, já tive a oportunidade dele de bater altos papos sobre fotografia e aí, Bruno, a vida fez com que eu encontrasse você, meu cara. Aquele dia que a gente, eu observando, eu já quis montar um podcast, cheguei a lançar até uns dois ou três episódios aí, mas eu gosto de fazer até o momento que eu encontro outras pessoas melhores do que eu, esses caras do Foguete Sem Reca, cara, não dá pra concorrer, eu vou focar em outras coisas e vou admirar o trabalho deles, que os caras são foda. Ô, velho, obrigado. São os teus olhos. Gostei, exatamente. Gostei disso aí. Você gosta de pagode, né, Cadu? Gosto muito. Gosto de música. Eu não sei cantar uma música sequer. Chego no pagode, o pessoal fica pensando que é o Belo lá, um cantor que tem aí, que dizem que parece comigo. E aí o pessoal fica, Belo, Belo, canta uma música. Que o cara não sei cantar nada, mas eu amo o pagode, né, até por conta do ramo empresarial que eu escolhi pra tocar nessa segunda vida que eu tenho agora, que é a área de bebidas. Então o pagode, ele tá presente, o pagode, o sertão dele, a música, a festa tá presente no nosso negócio, né. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cadu, vou começar a fazer essa linha do tempo. Você é aracajuano, na verdade, você tem 40 anos, é natural de aracaju, tá? E você viveu sua infância e juventude na cidade de Aquidabã. Exatamente. Filho do seu Messias do banco e dona Miriam da farmácia. Exatamente. Porque no interior todo mundo se conhece. Alguém de algum lugar. Alguém de algum lugar ou alguém de alguém. Alguém de alguém. Neto de Zé Carlos, né, pulando. Então lá em Aquidabã eu sou conhecido como Dudu, né, primeiro, porque Cadu é o nome que a galera chamou em Aracaju. Sim. Quando eu vim morar aqui, né, em Aquidabã é Dudu de Miriam e Dudu de Cias. Dudu de Miriam. Então eu não disse a senhores episódio 30 com Dudu de Miriam. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Mas vamos lá. Casado com a super Daiane, certo? Gostei do super Daiane. Super Daiane. É minha prima. Uma super mulher. Pai da Ayla e da... Na Ayla? Ayla e Duda. E Duda, certo. Duas menininhas. Tá. E aí vem. Iniciou sua vida de empreendedorismo e liberdade vendendo laranja na feira de Aquidabã, certo? E depois você foi fazer xerox e digitação sendo editor do jornalzinho do colégio com 13 anos de idade. Exatamente, rapaz. Encontra um pouquinho sobre isso, bicho. É incrível essa parte, né? Meus pais trabalhavam no banco e quem trabalha no banco tinha uma condição financeira interessante. Sim. Naquela época, né? Naquela época, tantas décadas atrás. Você tem quantos irmãos? Eu tenho dois. Dois. Beto e Rafa. Eu sou mais velho. E aí as pessoas diziam assim, poxa, né, esses caras vivem bem porque os pais trabalham no banco, tem tudo, tem carro, casa, essas coisas, mas meu pai, ele vem de uma origem muito humilde. E aí nunca foi desse de chegar lá, pai, eu quero dinheiro, e ele liberar dinheiro e vida boa, se não. Minha mãe e meu pai sempre diziam assim, você quer dinheiro, eu trabalho. E aí eu trabalhar como? Eu vou trabalhar, eu não tenho emprego, né? Eles trabalhavam no banco, eu vou trabalhar no banco. Aí eles, não, trabalha. A gente tem um sítio, tem laranja lá no sítio. Se você quiser dinheiro, você passa o domingo, o domingo, Bruno, ensacando, colhendo a laranja, retirando do pé, separando por tamanho. Lembro disso com uma clareza enorme, que cada tamanho de laranja tinha um preço diferente. Então a gente tinha que ensacar por tamanho, pra na segunda-feira, que é o dia da feira da Equitaban, tem uma barraca lá. Por incrível que pareça, a barraca de laranja que a gente tinha era na frente da loja de celas de cavalo do meu sogro, do meu atual sogro. E aí eu ia pra feira e vendia laranja e tinha meu dinheiro. Depois era cansativo, cara. Você ficar o domingo colhendo laranja, separando laranja, pra vender na segunda, né? A feira era na segunda. Mas você não pode ir colhendo a segunda e sacar na segunda. Você tem que passar o final de semana fazendo isso. Minha mãe lá, minha mãe amava aquele sítio que a gente tinha. E depois ela foi demitida do emprego público que ela tinha e montou uma farmácia. Que é por isso que a Miriam da farmácia. Quando eu tava na farmácia, cara, trabalho em farmácia, principalmente interior, na época que não existia internet, era difícil. Você tinha que fazer alguma coisa pra passar o tempo. E aí eu consegui um computador, uma máquina de xerox, uma copiadora. Só que é igual o Bombril, né? A gente chama xerox. Ah, sim, xerox, é verdade. É fazer xerox, né? Copiadora, só que só existia xerox. E aí a gente ficava lá. Eu disse, não, eu vou ter que conseguir um negócio. Rapaz, era caro. Era uma coisa inimaginável, com contratos, com coisas assim, o aluguel daquela máquina. Eu disse, mãe, aí dá certo. Não existem aqui da banha. E a gente vai colocar essa xerox, vai ser sucesso. E aí eu mudei de ramo. Eu saí do ramo da laranja e fui pra xerox e digitação. Então eu era o cara do computador. E você fazia o quê? Que você ganhava? Ah, eu passeava no final de semana, gastava. Botava gasolina pra ir mais longe do que meus pais deixavam, né? Porque eles só deixavam eu ficando aqui da banha, com os carros que eu pegava na garagem escondida. Mas aí eu queria ir Itabi, Grau Cardoso, Canhoba, escondido. E eu tinha que ter gasolina. Pra ir e voltar, ainda deixar o carro do tanque, simulando que eu estava aqui da banha. Então eu gastava muito dinheiro com gasolina. Pra ir nas cidades vizinhas tentar alguma coisa. Tá. E aí você vai para Caju pra estudar. Cara, eu achei isso daqui. Eu tô lendo, viu, turma. Porque realmente, eu vou até postar um print do que Cadu mandou. Do que Dudu de Miriam mandou. Dudu de Miriam mandou. É, mandou. E aí você volta para Caju, você cursou e abandonou... Gente, cursou e abandonou as graduações em ciência da computação, ecoturismo e biologia, e concluiu administração, direito e engenharia de alimentos, junto com outros quatro MBAs, concluiu mestrado em saúde e ambiente, e foi expulso antes da defesa da tese, escuta aí, Zé Carlinho, e foi expulso antes da defesa da tese de outro mestrado e um doutorado por questões de divergências ideológicas. Exatamente. E aí? É a primeira coisa assim, como eu fui do ramo da xerox da digitação, o empresário, eu queria ser sempre que ser empreendedor. Meu pai trabalhava no banco e ele chegou assim, não, a gente vai ter que... Foi picado a abelhinha. Meu pai disse assim, eu trabalho no banco, mas a gente tem que ter um negócio para ter uma renda eixo. Qual negócio você acha bacana? Cara, naquela época o moto, né? Eu era doido, tinha uma moto, uma vermelhinha, uma estrada vermelha. Eu suponho, porque a gente não bota uma loja de moto para vender moto, consertar moto, ele topou. E aí a gente tinha um terreno, construiu um prédio. Meu pai se estressou tanto na construção, que ele disse assim, desisto do negócio, só do estresse que eu tive na construção. Meu Deus do céu. Minha cabeça foi picada, ela foi invadida pela aquela ideia de ter uma empresa tão grande que eu ficava, eu vou ser empresário, eu vou ser empresário. Quem era o empresário referencial? Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 13 anos. 12 anos de idade. 12, 13 anos eu construía prédio para o meu pai, para a minha mãe. Fazia reforma, não sei o quê. Esse prédio especificamente, que é um prédio que hoje está alugado para um órgão público, eu construí ele quase todo. Meu pai não tinha tempo, ele ficava no banco, ele me encontrava no final de semana, eu falava para ele o que aconteceu na obra e eu com 12, 13 anos eu gerenciava a grana toda da obra. Comprava, vinha em Aracaju, voltava. E aí isso me picou, eu disse, não vou ser empresário, vou ser empresário. E meu pai, não, rapaz, é funcionário público, funcionário público. Rapaz, eu não vou ser funcionário público. E eu inventei que eu não sabia responder questão de múltipla escolha. e eu disse, não, eu tenho algum defeito no cérebro, eu não consigo responder múltipla escolha, mas não era isso. Eu não queria ser funcionário público. Como todo concurso público tinha que responder múltipla escolha, eu dizia para todo mundo que eu não conseguia responder múltipla escolha e para não ser funcionário público nunca. E aí o cara que eu enxergava como top do mundo era o Bill Gates. Ele nasceu pelado e chorando onde ele nasceu. Eu nasci pelado e chorando também, então eu posso chegar onde ele chegou, mas é difícil. No Brasil, nascer pelado e chorando, Ricardinho, e chegar onde o Bill Gates chegou é mais difícil do que nos Estados Unidos, mas é possível, mas é difícil. Agora é o seguinte, aí eu fui, vou fazer ciência computação. Já entendo de digitação, já entendo de xerox e eu vou me tornar o Bill Gates porque eu sou o cara que entende de digitação. e eu fui fazer ciência computação. Cara, ciência computação era tão difícil para um moleque que estudou no colégio estadual Francisco Figueiredo em Aquidaban, naquela época, pegar uma matemática de ciência computação era uma coisa tão difícil que eu fiquei ali, fiquei, fiquei, fiquei até o dia que o exército me salvou. Na hora que eu me alistei no exército, o exército me chamou, cheguei para o meu pai, eu disse, meu pai, estou desesperado aqui, não dá para conciliar ciência computação com o exército. Aí ele, rapaz, não dá de jeito nenhum, eu disse, não dá. Ou uma coisa ou outra, ele disse, então fique no exército aí, quando você sai do exército você vota, eu não voto mais nunca para ele se dar nada nesse curso. Mas por incrível que pareça, meu, ganha-pão hoje vem da ciência computação. Minha empresa de maior sucesso vem de um curso que eu desisti. Mas não vem, não atrapalha não. Não, não vai atrapalhar não, né? E por incrível que pareça, o Steve Jobs também não concluiu seus cursos universitários. Eu olhava para ele, né, depois do Bill Gates eu comecei a olhar para o Steve Jobs e fiz, abandonei a ciência de computação, fui para o exército, me formei oficial do exército, saí do exército, fiz administração, que é a sequência aí. Junto com a administração eu gostava muito de viajar, de natureza, e aí fiz ecoturismo do IFES. É meio troncha, mano. É troncha. Eu sou doido, quando a ciência só fala doido, doido eu sou. E aí eu fiz IFES, ecoturismo, também desisti, porque eu só queria fazer turismo, só queria fazer trilha na Serra da Baiana. Você não queria fazer o ecoturismo. Eu não queria fazer o estudo, eu só queria fazer trilha. E aí fiz biologia, porque eu amava quando eu fazia fotografia macro, inclusive o Ricardo me conhece pela fotografia macro, e aí eu fazia biologia, porque como eu amava a fotografia macro, a biologia era um caminho, e nisso eu formei administração, administador de empresas, porque meu sonho era ser empresário, mas como eu ia conseguir ser empresário, bicho? Aí eu vendia computador nas ruas do Aracaju, batia de porta em porta, o cara queria comprar computador, eu ia nas lojas, na época tinha HR informática, eu ia na HR, montava um computador, levava pra pessoa, fazia manutenção, e foi andando, até que eu me formei em administração, e eu me formei em administração com 24 anos de idade, e me tornei coordenador, professor e coordenador da AGES, que é do professor Wilson, que estava aqui, que já teve entrevista aqui, foi um dos chefes mais inteligentes que eu tive, a gente brigava pra caramba, mas também a gente conseguiu fazer boas coisas na faculdade, uma das melhores faculdades que existiu, e que eu já trabalhei, enquanto era dele, depois que deixou de ser dele, as coisas mudam, né? me tornei coordenador, e aquele mundo da academia, da universidade, os alunos, né? Falava professor pra um lado, professor por outro, aquilo ali me dominou por muitos e muitos anos. E de onde é que veio o direito em engenharia de alimento? Direito é o seguinte... Quando eu estava na universidade, lá na AGES, eu me inscrevi pra ser avaliador de universidades. E aí eu viajava o Brasil todo avaliando universidades, e percebia que a maioria das universidades tem um grande problema, que era a publicação científica. Por exemplo, as universidades formavam mil pessoas, e aí quando o MEC chegava ele dizia assim, quantos artigos publicados? Aí as universidades devem fazer os cinco. Cinco artigos publicados mais de mil alunos formados por ano? Essa era a pergunta que os avaliadores faziam. E eu percebi um nicho de mercado ali, que era, eu preciso criar uma editora que publique com agilidade e eficiência de empresa privada, porque a maioria das editoras no Brasil são públicas, lentas, você demora quatro anos pra publicar um artigo, três anos, quando você publica o artigo, o artigo ninguém quer ler mais porque ele já ficou no passado. E eu disse, não vou fazer um negócio desse tipo, eu vou atuar nesse nicho aqui, nesse vácuo que está acontecendo. E aí eu comecei a criar, aí foi onde eu criei as nossas primeiras revistas científicas, que hoje é a Companhia Brasileira de Produção Científica, a maior editora científica da América Latina, por incrível que pareça. totalmente nas nuvens. 100% digital. 100% digital, 100% nas nuvens, não existe nenhum funcionário, não pagamos um centavo de imposto, a Receita Federal que não me ouça, pode ouvir, artigo 150 da Constituição diz que partidos políticos, igrejas e editoras são isentas imunes de impostos. Aí eu disse, poxa, eu vou criar um negócio desse, não vou pagar imposto, e ainda vou contribuir com a ciência. Só que a gente tem muita questão jurídica envolvida nesse negócio, porque tem a questão de direito autoral, direito material, que as pessoas não entendem direito. E as pessoas lhe processam porque você pega o artigo dela e publica um livro. Por exemplo, a mesma coisa é de uma gravadora de música. Você é dono da música, o cara é cantor, você comprou o direito da música, você pega e entrega a música para outro cantor. Aí ele vai e te processa porque diz, não, assim, fulano está cantando minha música. A música não é sua. Você é o autor da música, você tem o direito autoral da música, mas o direito material é da gravadora, que no nosso caso é da editora. E eu percebi a necessidade de ter um conhecimento jurídico para proteger melhor a empresa. Quando eu dialogava com os advogados que eu conhecia, a galera não entendia de direito autoral, direito material, publicação científica, registro de publicação científica internacional, esse tipo de coisa. então eu vou fazer direito e resolvo o meu problema. Não sou advogado, meu irmão é advogado. Qualquer problema a gente dialoga e ele resolve como advogado. E essas formações aí, no meio disso tudo, aí veio pós, MBA, mestrado, expulsão. Mariana, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão com caderninho, né, turma? Vocês estão com caderninho. Vejam só. Um cara que começou a vida vendendo laranja na feira. Laranja na feira, que dá bom. Na rua, você abaixa a um pedido. Laranja na feira. O cara rodou uma cacetada de coisa. Foi para o exército, saiu do exército, entrou no exército, saiu do exército de novo. Cursou a administração, se formou em administração, foi ser professor, virou coordenador, numa cacetada de universidade, não sei o quê. Identificou um problema genuíno dentro dessas instituições e criou uma solução para esse problema que ele estava percebendo ali. Cara, não sei nem... É uma editora científica eletrônica, a maior da América Latina, com três selos editoriais e 24 revistas científicas. Deixa eu perguntar uma coisa. Dudu de Miriam. Como é que a Companhia Brasileira de Produção Científica gera receita? Olha só. Como é que você paga quando você vai em uma livraria? Você olha para um livro, você compra o livro. Então, quem paga? O leitor. Só que no artigo científico é diferente. O artigo científico quer ter impacto. Ele quer ser lido. Porque quanto mais lido e mais citado for um artigo científico, mais o autor se torna referência. Então, no caso da nossa editora, quem paga é o autor. Ele paga para que o seu artigo passe por um processo de melhoria editorial, seja publicado em uma revista que tem uma tecnologia, a equipe cuidando para não sair do ar. Já teve ataque hacker. A maioria dos empresários se preocupam. Porque essa revista, na verdade, é um portal. Essa revista é um portal de internet. A de eterno, ele nunca pode sair do ar. Porque quando você publica um artigo, esse artigo, esse conhecimento precisa estar à disposição das pessoas para sempre, até eu fico pensando, meu amigo, quando é que eu vou desligar essa empresa? Quando é que eu vou me dedicar ao meu filhotinho, que é outra empresa que está nascendo? Eu não tenho como desligar. Então, eu tenho que carregar ela comigo até um certo ponto ou então, até algum grupo incorporar essa editora. Nos Estados Unidos tem grandes editores, eu fico namorando, conversando com eles se eles não querem incorporar a nossa, que é a maior da América Latina. Recentemente, teve até uma notícia no Money Times sobre a nossa empresa, falando justamente porque a gente inovou com NFTs, a gente misturou artigos científicos. Não chega nisso aí não. Não chega nisso aí não, que eu estou aqui. Mas a gente misturou artigos científicos com NFT. E isso é doideira. Isso é muito doido. E os caras começaram a olhar para a gente. que a Companhia Brasileira de Produção Científica gera respeito. Você se formou publicitário. Publicitário. Acabou, fez o TCC de publicidade. Quem leu esse TCC? Ninguém. Ninguém por quê? Porque eu não publiquei em lugar nenhum. Mas esse TCC fala sobre um problema. E o que a gente tem que enxergar na sociedade... O TCC foi sobre o Clube do Samba. Opa! E porque o Clube do Samba não é publicado para o mundo todo ler sobre o Clube do Samba. Esse é um dos maiores desafios da ciência brasileira. que os alunos das universidades olhem para problemas reais. Do mesmo jeito que você falou aqui, empresas reais, empreendedores reais. As pessoas nas universidades precisam olhar para problemas reais. E escrever TCCs sobre propostas de solução reais. Quando você coloca essa proposta num artigo, num TCC, e ele vai para o fundo da gaveta, ele é esquecido num disquete velho, largado na sua casa. Aquele disquete quando você colocar no computador, nem tem computador que nem é disquete mais. Pela nossa época, provavelmente seu TCC foi no disquete igual o meu. O meu foi no CD já. Foi no CD. Olha, moderno ele. E aí, e aí o que acontece? Se esqueceu, esse artigo que você escreveu, eu me comprometo a publicar o seu artigo. Você vai mandar ele para mim. Não, mas você vai achar esse negócio e eu vou publicar ele. E aí o que acontece? Essa solução, essa reflexão que você fez sobre o Clube do Samba acabou. se perdeu, ficou para você. Você me pagaria uma taxa, com certeza para você eu vou fazer uma cortesia. Não sei se eu gostar da cortesia, eu vou fazer essa cortesia para você. E a gente publica, as pessoas no mundo todo têm o direito de ler. Porque ciência é isso. Ciência é, alguém lê uma solução para um problema, o cara está lá na África e ele lê uma solução para uma praga como é que ele leu. Está no YouTube, está na internet, não sei, mas o artigo científico seja impresso, que hoje não existe mais, é passado. Tem até uma questão interessante sobre isso, porque quando eu comecei a editora, as pessoas faziam chacota comigo, porque todas as editoras no Brasil eram impressas. e eu, como gostava da Xerox, da digitação, disse não, mas a minha editora não vai ser impressa, ela vai ser digital. Vai ser o PDF. Eu era louco pelo PDF, eu era apaixonado pelo PDF. O PDF, que hoje é tão comum para todo mundo, há 25 anos atrás, 23 anos atrás, quando eu fazia ciência e computação, é que eu comecei a ciência e computação com 17 anos. Eu me matriculei na UNIT com 16 e comecei o curso com 17. Você vê que eu deu tempo de abandonar e você vê o exército. Naquela época, o PDF era uma revolução. Eu disse não, os artigos parecem ser em PDF. E a pessoa dizia você é louco, precisa ser impresso. Muitos clientes da gente faziam assim, eu publiquei um artigo com vocês PDF, mas eu quero a versão impressa, eu imprima. Deu o comando da sua impressora, imprima. Em caderno e fica para você. Mas o mundo é PDF, é digital, é nuvem. E aí a gente começou a lançar isso, ninguém acreditava e hoje não existem editoras de artigo científico impresso. Aí me diga uma coisa, eu quanto o autor daquele artigo científico... Você me paga para eu publicar. Eu pago quanto? De 50 a 600 hoje, depende do nível da revista. Por quê? E por que você fala revista? É isso que eu não estou entendendo. Revista científica, é uma revista de ler artigos. Um conjunto de artigos é uma revista. Ou periódicos científicos, só que a palavra periódico... Ou seja, dentro do business, a pessoa acessa e ela tem acesso a diversos conjuntos de artigos científicos. Nós temos... É parado por revistas. Nós temos revistas científicas de todas as áreas do conhecimento científico no mundo. Qualquer profissional de qualquer área na nossa empresa ele terá três opções de publicação. Aí me diga uma coisa, vamos lá. É... Você tem quantos artigos publicados? Eu tenho 50 de minha autoria. 52. No negócio? Ah, no negócio... No ar. Tem 4.300. 4.300 artigos. O primeiro foi meu, de minha autoria. Certo. Porque eu não tinha onde publicar, revista nenhuma acertava e eu criei uma revista e publiquei. Ou seja, são 4.300... São quantos tipos de artigos? Você está querendo fazer cálculo de quanto eu ganhei? Mas não, não é quanto você ganhou, não. Eu quero mostrar para a galera o tamanho da oportunidade do business, pô. Mas eu passei cinco anos sem ganhar um centavo. Mas isso aí é... Minha esposa olhava para mim e pensava assim, essa empresa que você criou vai começar a dar dinheiro quanto? Porque ele já tem cinco anos eu fundei ela em 2008, nós temos 16 anos de fundada e eu ganhei meu primeiro 20 reais. Você fundou quando? 2008. Eu não entrei na área. Então eu vou facilitar a minha conta. Certo? Estamos em 2023. 2012 eu não ganhei nada. Em 2023. Nesse tempo... Zero. Não, pô. Quanto você ganhou não? Quero saber quanto que ela faturou bruto. Ah, uns milhões. Uns 3 milhões. 3 milhões nesse tempo todo. Bruto não é líquido, a gente não paga nada, é só tecnologia. A gente só paga pessoas. Só gente. E a hospedagem de site. Faturou quanto ano passado? Ano passado... A receita que não me ouça. E não compara com a minha. É claro. Ah, vai. Duplo de milhão. Veio milhão. Um? Veio milhão. 500 pavos. 500 pavos. De artigo científico. Ano passado nós publicamos 400 artigos. Como é que a gente dá escala para isso? A gente já tem escala do Brasil todo. Por quê? Porque todos os alunos de todas as universidades na América Latina nos procuram para publicar seus trabalhos. Foi automática a escala. No dia que eu criei a empresa, em 2008, a primeira edição, com cinco artigos, já tinha cliente de São Paulo, do Rio, de Sergipe, Sergipe era meu, do Rio eu lembro, era Alexandre Pedrini, de São Paulo eu lembro, era Zizma Neyman, tinha outra pessoa do Rio que eu esqueci agora. Lembrei desses dois porque eles eram muito grandes e eu fui até um congresso e esperei eles acabarem a palestra e disse, ó, eu estou criando uma revista científica, ninguém quer publicar nela porque ela não tem fama. Está começando, mas eu preciso fazer com que funcione porque isso vai ser o negócio da minha vida e eu gostaria muito que o senhor pegasse um texto de quantas páginas o senhor quiser e publique na minha revista. Eu não vou lhe cobrar nada, eu vou fazer tudo e o favor que o senhor precisar, eu lhe ajudo. Aí eles disseram, gostaram, eu tenho um texto aqui que não foi aceito em lugar nenhum, eu vou publicar na sua revista. E eles publicaram. E na hora que eles publicaram, eles colocaram no relatório e o nome desses dois grandes autores apareceram. Os Ismane, meu amigo, se tornou amigo pessoal, já fui para a casa dele, já tomei cerveja na casa dele, ele já veio para a minha casa porque ele achou incrível a minha coragem de ir até ele numa palestra, num congresso brasileiro de ecoturismo. E aí eu fui até ele, eu disse, ó, eu sou o editor da revista nordestina de ecoturismo, foi nossa primeira revista que não existe mais hoje, ela mudou de nome, Natural Resources, hoje. E ele achou bacana, ele me apresentou outras pessoas, e a escala dela vem com a necessidade dos alunos do mundo todo de publicar. Uma dificuldade que a gente tem hoje em dia, que a criptomoeda tem ajudado a gente, é o pagamento internacional. Quando um autor que está na Europa, essa semana teve um autor de Moçambique, e a gente fala assim, faz o Pix. o cara não tem Pix, né? A massa, 95%, 98%, é brasileiro. Mas aí tem os caras que moram na África, na Europa, na Índia, e eles querem publicar, e aí como é que faz? O PayPal ajuda, mas é uma taxa muito alta. E aí a gente avançou para a criptomoeda, para esse pensamento. E aí dentro dessa, como é que entra o NFT? É, o NFT, ele entra da seguinte forma, eu sou investidor de Bolsa de Valores há muitos anos, já perdi muito dinheiro, já falei na Bolsa de Valores, inclusive o meu podcast é Mentalidade Milionária, que é um podcast de investimentos, que está super parado, só tem dois episódios. E eu pensei assim, a CBPC, a Companhia Brasileira de Produção Científica, ela precisa ir para a Bolsa de Valores, as pessoas têm que ter a oportunidade de conhecer essa empresa e comprar essa empresa. Só que meu amigo, no Brasil, é um país burocrático, para uma empresa conseguir entrar na Bolsa de Valores, é de uma dificuldade, de uma burocracia contábil e jurídica tão grande, e que eu pensei assim, os NFTs, eu vou converter cada artigo publicado da empresa em um NFT. De forma que se você comprar os direitos materiais dos 4.300 artigos, a editora é sua. Se Bruno, hoje, entrar na nossa plataforma de NFTs e comprar metade dos NFTs, 4 milhões de reais, a metade da empresa é sua. Porque você comprou o direito sobre metade dos artigos que estão disponíveis na plataforma. da plataforma. Então, eu não, eu não sou dono mais, né, de 100%. Na verdade, eu não sou 100%, 50% meu da patroa, né? Mas que eu imagino que ainda está junto, eu venderia 50% para você. O NFT, ele é o futuro. Eu me amarro, né, o NFT é o futuro. Porque é o futuro. Em breve, do mesmo jeito que o PDF era uma chacota, quando eu criei minha empresa há 15, há 16 anos atrás, hoje, que eu estou lhe convidando, veja bem, para comprar um NFT que custa 296 reais hoje na cotação do Ethereum. Ethereum é uma moeda, para quem não sabe, né, as pessoas estão acostumadas com real ou com dólar, mas temos o Ethereum, Bitcoin, Solana e outras criptomoedas. Hoje, você compra um pedaço mínimo da minha empresa por 296 reais. Vai 296 dólares. Então, 296 dólares. Que equivale exatamente a 0,13 Ethereum no momento atual. Então, o NFT entrou na nossa vida para que a gente possa representar uma ação da empresa através do NFT. Aí, eu fiquei maluco. E aí, eu comecei a estudar essa porra e eu vi que o NFT pode ser tudo. Foi quando eu te disse o ingresso do Sarauzinho fundador, ele precisa ser o NFT. Porque o Sarauzinho, o clube do samba, ele pode comercializar um NFT que diga assim, esse NFT dá o direito de você comprar o ingresso. Realmente, ser um clube. Lembra a carteirinha? Lembra a carteirinha do IAT? Sim. Lá em Akinabã tinha a carteirinha da ABB. Sim. Você só pode ter acesso ao clube entrar para a piscina para curtir, para ver as meninas com a carteirinha. O NFT sempre existiu, foi a carteirinha do clube. O NFT é uma representação do seu poder de fazer algo. Do seu poder sobre um artigo científico, do seu poder de comprar o Sarauzinho no lote relâmpago. Se você lançar hoje o NFT do clube do samba e disser assim, esse NFT custa mil reais, eu compro. O que é que esse NFT dá direito? Dá direito a comprar o lote relâmpago. Só. Eu tenho que comprar. Mas eu, por ser possuidor do NFT, eu tenho direito a comprar o lote relâmpago. E aí tem o NFT de carro, eu tenho o NFT da reserva, eu tenho o NFT da Havaiana, aí chega a Havaiana lá em casa exclusiva com a foto do meu NFT. Eu tenho o NFT da Renault e de outras marcas. As grandes marcas do mundo podem entrar. Vai no Google e coloca assim, NFT de grandes marcas. Você que está assistindo, vai lá no Google e faz isso. Dá um Google aí e coloca NFT de grandes marcas e estudem o porquê da Renault, da Nike e da Dolce Cabana, que é de moda, eu entendo muito, estarem investindo nesse mercado. Por que será que eles estão investindo nesse mercado? Eu comecei a observar nisso. Em breve, eu vou lançar o NFT da minha cervejaria. Quem tiver o NFT da minha cervejaria vai ter direito a visitar a fábrica, desconto, esse tipo de coisa. Ricardinho, eu não tenho nem conhecimento para fazer uma pergunta. não, cara. Eu confesso que quando eu ouvi falar sobre NFT, as dúvidas eram muito maiores do que os esclarecimentos. Sim. Então, cada pergunta que era respondida eram 400 dúvidas que surgiam. A mais, né? E eu me perguntava quando é que eu vou de fato entender. Eu sei o que significa NFT, que é um token não fungível. Já surge uma dúvida daí. O que diabo é fungível? Fungível é o que você pode pegar. Fungível é... Por exemplo, eu vou dizer o que é fungível de uma forma fácil. Essa logomarca do foguete sem ré que está aqui na minha mão, nessa caneca, quanto custou? 50 reais. Marca? Para botar essa marca aqui. Eita. A emoção foi grande. Para botar essa marca aqui, molhar o chão do estúdio e tal, quanto custou? 50 reais para botar nessa caneca de cerâmica. Ela é fungível. 50 reais. Se eu quiser repetir ela, posso repetir? Posso fazer outra caneca com a mesma marca. Você consegue fazer duas Mona Lisa? Não. Não, porque ela é não fungível. Então está respondido a primeira dúvida, né? O que é não fungível? O que você não pode repetir? Um NFT, ele é o único. Ele é não fungível. Você lança 200 NFTs de fundadores do Clube do Samba. Só essas 200 pessoas você não vai poder mais reproduzir. Só se você fizer uma nova coleção com outro objetivo. E os possuidores desse NFT, eles podem vender para outra pessoa. Eu vou citar o exemplo do Neymar. O mais famoso é o NFT do Neymar. O Neymar, ele comprou dois macacos. As pessoas falam, meu irmão, para que ele pagou 6 milhões de reais em dois macacos? As pessoas acham que ele pagou 6 milhões de reais em dois macacos. ele não pagou isso. Ele pagou 6 milhões de reais no direito de entrar em uma festa em Nova York. Só que como o Neymar não gosta de andar sozinho, ele comprou dois macaquinhos porque ele parece se chamar um passa vai junto. E as outras pessoas, se você entrar hoje aqui, o NFT mais barato desse macaquinho que o Neymar comprou, hoje deve estar custando uns 700 mil reais. Hoje, porque a gente está em crise. Mas quando o Neymar comprou, estava 3 milhões e 401. Ou seja, o valor do NFT também tem cotação. Tem cotação, tem variação, tem mercado. Hoje dava para ter faculdades inteiras só falando do mundo cripto. Que para muita gente o que eu estou falando aqui é em grego. A pessoa vai assistir o episódio 30 do Foguete 100 reais e vai dizer, meu Deus, o cara falou, o cara tem uma editora, está falando de NFT e de mundo cripto e que as universidades precisam ter uma faculdade para ensinar as pessoas a usarem o mundo cripto. Sim, o mundo cripto é a nova fronteira do mundo do dinheiro. Não de outras coisas. As pessoas vão na área de alimentação, de agricultura, de política, de tudo. Existem outras fronteiras, mas no mundo da economia, a fronteira atual é o mundo cripto. É como representar coisas, como representar valores em uma criptomoeda. E as criptomoedas estão aqui, dentro desse celular. Você pode ganhar muito dinheiro, pode perder muito dinheiro. Tem um monte de gente enganando os trouxas. Sabe pirâmide? O cara faz uma pirâmide para vender rastreador de caminhão. E aí começa a enrolar o povo e daqui a pouco tem um monte de gente quebrada. Tem pirâmide já roubando o povo, destruindo vidas usando isso. Porque eu sempre digo, existem pessoas boas, pessoas ruins. Tem gente vendendo um macaquinho dizendo que o macaquinho vai ser igual ao do Neymar e a pessoa acredita, bota lá seus 10 mil reais, os 10 mil reais vira fumaça. A Gisele Bittgen perdeu 565 milhões ano passado com a fraude envolvendo criptomoeda. Porque, por exemplo, não é tipo o JPEG, o PNG que está no celular salvo, né? Ali é só a diversão. Ali é só a diversão, né? Mas existe alguma codificação por trás? Algum talhamento? Existe codificação, existe codificação, todos eles são únicos, eles são gravados na blockchain. Tipo, o arquivo o JPEG mesmo? O código, não o arquivo. Porque na experiência da computação é 0101, 01, 01, e esse código é gravado na blockchain. A blockchain é um livro. Você é dono do código. Você é dono do código gravado naquela posição. E aquele código naquela posição lhe dá um direito. Agora, qual é esse direito? Entrar na festa. Entrar na festa. Entrar na festa, comprar um tênis com desconto, que é o da reserva. Eu tenho o da reserva. Eu tenho o da Havaianas. Eu tenho o da Renault. O da Renault eu posso entrar em Roland Garros. Eu posso comprar o ingresso de Roland Garros. Porque a Renault é um dos principais patrocinadores do Roland Garros de tênis em Paris. Meu irmão, minha cabeça está pervindo aqui que você não está entendendo não, e aí o NFT da Renault lhe permite entrar. Por exemplo, o NFT da Havaianas só 296 pessoas tem no Brasil. E vão fabricar Havaianas com a foto do meu NFT e eu vou ter direito... Do seu macaquinho. Não, do meu macaquinho não. São bonequinhos de praia. Depois até o Timóteo. A figura do da Havaianas e de outro, da reserva e tal. Eles vão fabricar Havaianas nas ruas e as pessoas vão usar as Havaianas com a foto do meu NFT. Mas o NFT é meu, não é da Havaianas. E a Havaianas vai ter que me pagar royalties porque ela usou para fabricar chinelo o meu NFT. Agora eu paguei e peguei 1.500 reais nesse NFT. Tá cacete, entendeu? E aí você recebe a sua Havaiana personalizada que ninguém tem. NFT do Clube do Samba em breve. É, do Clube do Samba eu disse a ele, eu crio para você. A básica, imagina agora. A da básica eu falei para o Rafael. O Rafael foi meu aluno. Eu falei, Rafael, a básica nem que ter. Aí ele em breve. Ele lançou inclusive um produto agora e aí ele lançou o história, Rafael. Ele botou assim, o que é que vocês acham que nós estamos inventando? Aí eu botei NFT, ele falou NFT em breve. Porque é um NFT da básica, por exemplo, para dar um desconto. O básico PES, básico PES, que é o que o Rafael postou. E eu disse, o básico PES tem que ser NFT. É o PES, é a passagem. É o direito de fazer algo. Essa é a onda do NFT. E aí entram várias perguntas que eu disse. Como é que você compra e vende uma criptomoeda? Num banco. Hoje existem bancos de criptomoeda. Como é que você faz para que essa transação financeira passe de um lado para o outro? Mineração de criptomoeda. Porque as pessoas falam mineração, acham que é minerando ouro, achando diamante, alguma coisa desse tipo. Não, não é isso. são computadores fazendo transações econômicas de criptomoeda. Esse computador, por exemplo, ele está trabalhando aqui e ele poderia ser um banco. E por que as criptos, elas têm, assim, não é minha praia, não é nada, 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 nada. Ainda estou até me autoflagelando aqui. Mas, e por que tudo que eu vejo, assim, das criptos é tanta variação, tanta oscilação, tanta subida, tanta... Por que? Porque elas são pequenas demais. Veja só, uma ação, um bloco de ação, um lote de ação da Vale do Rio Doce. Hoje em dia, não olhei a cotação hoje, mas deve estar na casa dos 80 a 100 reais. Certo. Certo? Um lote. Um papel. Não, um lote, que chama lote, que são 100 ações. Certo. Então, se você entrar no seu banco tradicional, na sua corretora tradicional e comprar um lote, aí você vai lá e diz assim, beleza, esse lote aqui é 100 reais. Amanhã, se o Ricardinho for comprar na Bolsa de Valores, de 100 reais para ele cair para 1, a Vale do Rio Doce tem que desvalorizar 99%. Então, é muito difícil fazer com que a Vale do Rio Doce dobre de tamanho. Concorda comigo? Sim. Para a sua ação, que você pagou 100 reais, seu lote de ação, valer 200, dobrar, você precisa que a Vale do Rio Doce dobre de tamanho. Mas, por exemplo, na criptomoeda, você faz assim, a criptomoeda utilizada para comprar o NFT do Clube do Samba se chama Sarau. É o nome da nossa criptomoeda. E essa criptomoeda vale hoje 0,00000001 dólar. Aí o cara faz, tá, e aí? Não, para você conseguir comprar um ingresso da entrada da minha festa, você tem que comprar 10 milhões de saraus. Só que, de repente, você tropeçou no aeroporto com um jogador de futebol que uma vez participou da sua festa e o cara disse que quer fazer o sarau em Barcelona. Uma coisa é o Clube do Samba, o sarau de Aracaju. Outra coisa é o sarau em Barcelona feita pelo jogador de futebol de um time daqueles. E aí, nesse momento, aquela criptomoeda que era 0,0000001 ela é observada pelas pessoas e as pessoas dizem que eu quero. Porque eu quero entrar nessa festa. Nesse exato momento, nesse exato momento, ela valeu um dólar. Só que tinham cinco, seis dígitos atrás do zero antes. E essa variação, essa multiplicação de valor é instantânea, é incrível. Aí você vai dizer muito desse dinheiro se perde, se perde. Porque as pessoas acham que vai dar certo, acham que é um bom projeto, botam o dinheiro ali e de repente percebem que não era um projeto de nada, que aquilo não tem serventia nenhuma. Por exemplo, nós estamos estudando, desenvolvendo uma criptomoeda chamada Hub. H-U-B. Humans, University and Business. Que é a nossa filosofia de empresa. A nossa quem? A nossa da CBPC. Conectar universidades, humanos e negócios. E a gente vai criar uma criptomoeda Hub. E essa criptomoeda Hub, ela vai ser exclusiva para que as pessoas paguem os nossos serviços. Então, você não vai mais pagar de 50 a 600 reais para publicar um artigo científico na nossa editora. você vai pagar 100 mil Hub. Você vai ser obrigado a converter real em Hub. Quem é o proprietário do primeiro lote de Hub? Cadu, Dudu de Miriam, daqui da Ban. Ele é o proprietário do primeiro lote. Por exemplo, Satoshi Nakamoto, que é uma figura icônica que ninguém sabe quem é, se morreu, se deixou morrer. Essa semana falaram que era o Steve Jobs e tal. Ele detém 300 bilhões de dólares em bitcoins. Numa carteira que nunca foi movimentada, porque ele era o fundador. No dia que ele fundou o bitcoin, ele disse, esse primeiro lote é meu. E ele converteu alguns dólares naquela fração de 0,00001 dólar. Quanto é um bitcoin hoje? Não? 150 mil reais. Um bitcoin. E ele tem uma carteira de 300 bilhões de bitcoins. Foi fundado em 2008, o bitcoin. Então, há 16 anos atrás, ele guardou num pendrive que se perdeu, porque ninguém sabe quem é esse cara, que ele não queria ser conhecido e tem 300 bilhões parados num pendrive. E se você pegar esse pendrive e colocar num computador, qualquer banco do mundo transforma em dólar ou em real. ano passado eu fiz uma operação que gerou polêmica, inveja a algumas pessoas. Muitas pessoas pediram pra que eu ensinasse como foi que eu fiz. E eu disse assim, não ensina, é um cometa que passa na sua frente e você observa e faz acontecer. inclusive foi dia 12 de maio eu estava no Stones curtindo, tomando uma cervejinha e às duas da manhã eu peguei meu celular pra fazer um selfie e a minha esposa disse assim, o que foi que você faça fotos? agora não que eu vi uma coisa. Eu vi um gráfico, aconteceu uma coisa no gráfico. Viu onde? Vi no celular. Quando eu peguei pra tirar o selfie tinha um monitorzinho que eu deixava na tela do meu celular de cripto, o CoinJacko, que é um nerd, é um site nerd. e eu vi, eu olhei e eu coloquei uma grana. Foi a grana que dava pra colocar duas da manhã sem o meu banco disparar o alarme, né? A minha esposa disse assim, você colocou... Eu botei 12 mil reais. E aí eu botei 12 mil reais e minha esposa disse, é uma viagem. Eu tô doida pra ir pra Milagres em Alagoas que eu não fui ainda que eu não conhecia isso, minha amiga. 12 mil reais você vai perder, você tomou uma, você tá bem e você vai perder esse dinheiro. E ficou super chateado. Eu disse, relaxa, bicho, relaxa da cabeça. Era aniversário de um ano fora do coma. E eu tava comemorando e eu disse, não, é um ano fora do coma. Minha segunda vida não significa nada não esse dinheiro. Significa. Cada centavo na minha vida significa. Mas naquele momento eu vi o gráfico fazendo uma dancinha e aí aquela dancinha eu entrei no ritmo. Não é jogo. Não é jogo. É ciência pura. Economia, administração, análise de projeto. E eu vi acontecer e eu coloquei 12 mil reais. E aí eu fui dormir. acabou a festa. Fui dormir, namorei e tal. E de manhã quando eu acordei tinha 310 mil. O projeto tinha se transformado. Aquela quantidade que eu comprei em 310 mil reais. Aí você sacou. Não, não pode sacar porque senão a receita ali destrói. Aí na hora que tava 310 mil a primeira coisa que eu fiz foi dar um grito, né, de felicidade porque deu certo. não pelo dinheiro mas pela inteligência de perceber aquilo acontecer. Aí eu fui até a cozinha e mostrei a tela do celular assim pra ela pra Super Dayane e eu fiz aqui. Aí ela diga, explique que eu não quero ver se o seu celular ainda tava com raiva dos 12 mil. Esse 12 mil agora vale 310. Aí ela olhou assim eu não acredito, eu não acredito que você fez isso. Dá pra repetir? Eu disse não, não dá pra repetir. Um cometa você viu o cometa pegou o cometa e acabou. Seja feliz por isso. Aí se eu demorasse mais meia hora sem vender virava 450. Mas aí eu quando eu fui vender depois desse fundo eu tirei 280 mil. Só que aí tem toda a estratégia contábil pra retirar, né. Tem regras do Banco Central que você não pode tirar mais de 25 mil por mês. Tem que converter pra dólar de dólar pra real e tal. E demora quase um ano pra você curtir essa grana. E eu e assim o problema é o seguinte o seu cérebro acostuma com isso. Sabe aquela transa boa? Sabe aquela viagem gostosa? Seu cérebro faz assim quero de novo. Quero de novo. Porque é uma sensação muito... É perigosíssimo. Perigosíssimo. Seu cérebro quer de novo quer de novo tal. Não, não tem de novo. Os amigos que sabem e o pior que no outro dia tinha alguns podcasts de finanças e um dos melhores do Brasil assim eu quero dizer ganhei 120 mil ontem. Aí os amigos que sabiam o que aconteceu porque a gente tem um grupo o Mentalidade Milionária quando eu saí da universidade que deixei de ser professor eu criei um grupo do Telegram pra dar aulas de finanças e mercado financeiro de graça não cobro nada quem quiser participar só procurar mandar um oi aí e a gente adiciona as pessoas e todos os dias a gente discute mercado financeiro quais ações investir e tal ninguém ganha nada de ninguém é só educação ciência pensamento reflexão e no grupo eu disse pessoal sem querer me gabar mas ontem eu fiz essa operação aqui e o resultado foi esse aí mandei os prises os caras enlouqueceram e aí os caras entravam nos episódios de podcast nas lives da galera os caras ganham 120 mil tem um tabaréu de Sergipe que ganhou 300 na operação ah os caras como como então então assim agora você perde tudo se você disse assim ah vou pegar e vou botar 300 mil 400 mil reais na operação de cripto isso é muito você vira zero viu vira zero eu já comprei NFTs de 2 mil reais achando que ia bombar e tá lá na minha carteira tá aqui no meu celular guardado não vale um centavo aí você fica olhando 1.500 reais né 1.500 reais tirou zero é mas foi um aprendizado foi um aprendizado que você começa a olhar o que presta o que não presta nesse mundo maluco de negócios e por incrível que pareça por mais que eu tenha habilidade eu gosto de fazer negócios simples do dia a dia eu amo agronegócio eu gosto de fazer negócios simples às vezes as pessoas dizem assim você é dono da maior editora da editora nas nuvens que não tem funcionários que é todo mundo trabalhando de casa nenhum funcionário nosso recebe ordens nenhum funcionário nosso tem horário nenhum funcionário nosso tem metas você tem quantos funcionários tem equipe de segurança uns 10 tem editoras as meninas são todas mulheres só equipe de segurança que são homens segurança virtual são hackers que testam a invasão do nosso site desenvolvedores desenvolvedores eu também tenho MBA em front-end desenvolvimento front-end e eu sou o desenvolvedor-chefe da empresa e a gente faz essa questão só segurança de manter site no ar seguro e editoração de trabalho e as pessoas falam assim isso tudo eu queria quero descansar e o front-end do site experiência do usuário UX e tal tudo eu que faço eu e o menino a gente faz eu sou desenvolvedor front-end e aí eu que trabalho a parte do front-end acabei agora um MBA na XP no banco XP fiz um MBA com eles de front-end de análise experiência do usuário e tal e a gente faz esse trabalho mas eu gosto muito de vender cerveja e cachaça e quero me aposentar vendendo queijo queijo eu não quero o editor eu quero vender queijo em Aracaju eu quero que você ligue pra mim eu quero aquele queijo maravilhoso eu vou pegar minha fazenda aqui da BAM que ainda não tenho que tem da família e vou fabricar queijo ter vaquinhas e vou ordenhar as vacas pessoalmente essa é a minha ideia de aposentadoria que já está em andamento já estou em transição não tenho apego Bruno não tenho apego não tenho apego a carreira o direito mesmo minha esposa vai ficar olhando torto pra mim ah o direito porque o direito é bonito né as pessoas acham lindo advogado essas coisas não tenho apego não tenho apego gosto de vender cachaça meu avô Eduardo pai do meu pai ele tinha um barzinho na frente do Rio São Francisco em Propreá e nas férias eu ia pra lá porque eu amava aquele rio minha mãe ficava apavorada que eu aprendi a nadar no Rio São Francisco em Propreá e meu avô vendia cachaça eu lembro até hoje que ele dizia assim se o cara beber uma cerveja você lava só com água o copo que eu ajudava ele lá no bar se o cara beber uma cachaça você lava com detergente pra economizar porque a cerveja dá pra lavar só com água agora a cachaça fica o cheiro e aí eu disse a meu avô uma vez eu tenho o nome dele Eduardo e eu disse a ele assim eu vou ser igual o senhor eu vou montar um bar e eu vou vender cachaça bicho isso eu tinha 8 anos de idade 9 anos ele disse não de forma alguma seu pai estudou e você estuda mais ainda você não vai ser dono de bar e por incrível que pareça hoje o negócio que eu tenho que eu sou mais apaixonado é a indústria de bebidas e eu vendo cachaça eu gosto eu acho que meu avô tá me escutando por aí mas eu acho que ele vai lembrar dessa história e a gente conversando sobre isso eu vendo cachaça igual a ele então assim uma coisa simples claro que eu vendo cachaça é uma cachaça fabulosa eu ia até trazer pra você eu trouxe a cerveja mas eu tinha que abrir um barril especial então final de semana eu vou abrir um barril especial e vou lhe entregar uma cachaça envelhecida que eu tenho de 3 anos de envelhecimento que é uma coisa de outro mundo que a gente chama 10 madeiras cachaça 10 madeiras quinta é do Aquidabã o nome da cachaça homenagem a minha cidade as pessoas me perguntam o seguinte por que sua fábrica de bebidas sua aposentadoria vai ser em Aquidabã porque apesar de eu ter nascido em Aracaju eu vivei em Aracaju minhas filhas moram aqui mas a minha infância a época mágica da vida que você dá seu primeiro beijo que você aprende a andar de bicicleta que você aprende a fazer as maiores bagunças da sua vida os primeiros amigos o futebol foi lá em Aquidabã e o que eu vi ao longo dos anos foram as pessoas indo embora indo embora indo embora porque a cidade não tem o indústria a cidade não tem desenvolvimento só tem os empregos da prefeitura ou os empregos públicos da galera que trabalha na justiça nos bancos esse tipo de coisa e agora que eu já vim já rodei o Brasil todo já trabalhei num monte de coisa me tornei um cara sabidinho antes eu achava que eu era inteligente inclusive muitas brigas que eu tive com o Wilson foi porque eu achava que eu era um gênio inteligente insubstituível e aí a gente teve umas brigas até tem que pedir desculpa a ele por imaturidade naquela época eu tinha 25 anos de idade e a gente brigava pra caramba hoje eu não me acho inteligente hoje eu não me acho inclusive faço curso simples do dia a dia eletricista pedreiro se for necessário lá pra obra que eu estou fazendo e eu vou lá puxo o fio faço uma massa de cimento se for necessário sem problemas porque depois que eu passei pelo coma que eu tive a segunda vida você só dá valor a primeira vida quando você está na segunda que você percebe que você não é o superman você mesmo Bruno você gosta muito de super heróis eu acreditava que eu era um super herói imortal super poderoso forte inteligente e aí de repente você passa alguns meses na UTI e aí quando você passa alguns meses na UTI no coma e você acorda de um coma o que foi isso Dudu de Miriam foi o Covid e eu não tenho um problema de não tomar vacina como algumas pessoas fazem por questões ideológicas não sou cientista inclusive tenho mestrado em saúde doutorado expulso em saúde também só não tenho título mas sou doutor tenho todas as disciplinas mas o orientador não quis assinar minha tese por questões ideológicas porque eu sou teimoso quando eu quero uma coisa eu quero e acabou e vou em frente e tal então não tomei vacina porque não chegou a minha idade mas o Covid veio eu achei que eu era forte não era forte e aí fui na Unimed pra tomar um um remedinho e voltar pra casa Ricardinho e a médica disse assim você não vai voltar pra casa você vai ficar aqui até a gente curar você porque você tem um percentual de comprometimento assim assim e tal só liguei pra minha esposa o carro tá largado no estacionamento aqui do lado do hospital vou ficar por aqui e aí eu passei 15 dias no tubo e alguns meses na UTI sai de cadeira dois meses na UTI entre UTI você perde a noção né você é forte poderoso oficial do exército e você volta pra casa na cadeira de rodas nenhum músculo do meu corpo funcionava nem conseguia mastigar minha esposa precisava botar a colher na minha boca e mastigar por mim ela pegava e fazia o movimento na minha boca nas primeiras semanas e aí você reflete sobre tudo você reflete sobre aquela montanha de diplomas que você tem você reflete sobre os milhares de votos nas eleições que as pessoas depositaram pra você e você se acha você reflete sobre o dinheiro que você tem que não vale nada você reflete sobre as empresas o que você mais quer é uma mordida do seu cachorro um abraço de um filho seu e aí você entende cara não não dá pra correr primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão de algumas coisas não trabalho mais no MEC não quero ser advogado não quero me estressar hoje mesmo era pra eu estar estressado aqui no meio do caminho tive um problema com o carro o carro ficou ilhado cheio de água aracaju chovendo tal você podia desistir mas eu queria tanto estar aqui com vocês encontrar vocês bater um papo que eu disse pra que ir pra casa larga esse carro aí no meio do nada né manda a loja vir buscar se eles quiserem me buscar e eu vou lá bater o papo com o pessoal sem me estressar porque você dá outro valor à vida outro valor ao tempo virei chorão hoje eu tô me controlando aqui pra chorar né não é ao vivo não né é gravado é ao vivo eu não vou chorar não mas eu tô um chorão danado um dia desse eu ia pro sítio lá onde a gente fabrica a cerveja e no caminho do sítio tinha um pavão bicho eu parei pra olhar o pavão o pavão ficava lá brincando comendo inseto pulando eu fiquei olhando pra aquele bicho chorei chorei porque era bonito sabe um pôr do sol eu choro num pôr do sol eu paro sento eu choro num pôr do sol e foda-se os compromissos desde que não faça mal a ninguém mas assim tem dois problemas na nossa sociedade os jovens estão vazios com medo de sonhar e as pessoas das gerações mais antigas como a nossa estão tão assoberbados tão estressados que eles não vivem a nossa geração Bruno é uma geração beneficiada porque a gente está no meio de uma geração que se estressou demais e não viveu pra trabalhar pra nos criar que foi a geração dos nossos pais e a gente precisa criar nossos filhos com cuidado alimentando por exemplo pintura em tela minhas filhas eu estimulo que elas pintem lá em casa rola coleção de moeda que a coleção é minha a pequenininha Duda fica doida pra pegar minhas coleções e eu falo pra ela das coleções de moeda de cartão telefônico a gente viajou recentemente pra São Paulo ela ficava procurando no orelhão os cartões telefônicos usados porque ela me perguntou onde é que eu comprava o cartão telefônico a figurinha que hoje em dia tem a figurinha lá o NFT que inclusive os álbuns de os álbuns de figurinha serão NFTs logo logo não vai ter mais cola não vai ter mais álbuns NFT colecionado no celular mas ela me perguntava como eu comprava o cartão telefônico da minha coleção de cartões telefônicos eu disse eu não comprava eu ia da escola pra casa a pé e todo dia eu olhava no orelhão em cima do orelhão ou dentro do orelhão se tinha um cartão telefônico usado que alguém esqueceu eu levava esses cartões pra casa trocava na escola e tem o meu coleção de cartões telefônico meu amigo essa menina endoidou e ela ficou em São Paulo numa viagem que a gente foi foi quando eu contei essa história pra ela de como eu colecionava os cartões e ela ficou procurando procurando e eu disse pronto já alimentou o cérebro já alimentou o cérebro porque o cérebro infelizmente a mente a vida dos nossos jovens elas estão ela está vazia ela não está sendo preenchida o celular o danadinho do celular bonitinho que todo mundo compra um lançamento novo ele está tirando das pessoas eu adoro usar né sei lá jogo tem uns joguinhos aí e tal mas é bom mas ele não é o todo e hoje pra muita gente o celular é o todo é o namoro é a faculdade é a escola é o relacionamento é o podcast maravilhoso que a gente assiste eu assisto vários mas não pode ser o todo tem que ser uma parte da sua vida a outra parte é jogar futebol é pescar é fazer uma coleção é cantar eu admiro demais quando você está cantando lá não sei cantar uma música sequer né mas eu faço outras coisas eu tenho outros obras fotografia me embrenhar numa mata quantos jovens hoje pegam uma câmera fotográfica como o Ricardinho faz se embrenha numa mata pra tirar uma fotografia eu por exemplo já passei 10 dias dentro da Amazônia fotografando dormindo dentro da Amazônia é verdade eu já me embrenhei várias vezes dentro da mata pra fotografar é lindo é lindo é incrível preenche o seu ser e é isso que eu digo que é o problema as gerações mais velhas se estressaram eu não me estresso e as mais novas são vazias não são preenchidas e aí eu me preencho eu renasci eu tô vivendo a segunda vida continuo estudando todo dia eu prometo que não vou estudar todo dia eu chego em casa e digo assim ah essa foi a última pós esse foi o último curso né tem dois cursos na lista duas graduações já foram seis né ciência de computação ecoturismo biologia administração direito engenharia de alimentos talvez medicina e engenharia elétrica talvez ainda engenharia elétrica foi o primeiro vestibular que eu fiz não passei na UF só tenho 20 vagas eu fiquei 17º excedente e eu gosto muito de elétrica de eletrônica de máquinas talvez eu faça engenharia elétrica e medicina medicina também eu sou curioso os meus amigos médicos deixa de ser maluco de fazer medicina não vou concorrer não brother só curiosidade o cara você vai fazer medicina por curiosidade talvez ainda é um pensamento você quer que eu diga o que está passando pela sua cabeça que eu acho que a gente está batendo no pensamento aqui diga ô bicho doido da gota ô bicho doido da gota o meu maior o adjetivo mais usado na minha vida foi doido mesmo quando eu era o professor universitário coordenador diretor de universidade as pessoas é doido você é doido cadu o que eu mais escutei a frase que eu mais escutei ao longo da minha foi você é doido cadu e eu sou feliz por ser doido e convido as pessoas a serem um pouco mais doidas ser doido nessa sociedade que a gente está vivendo às vezes é bacana você distrai um pouco abstrair eu acho que é na maioria das vezes é bacana é bacana você é doido eu sou você é doido graças a Deus graças a Deus meu pai e minha mãe me fizeram bem maluco e hoje eu tenho um orgulho meu amigo de ser assim que você não imagina eu também tenho e eu sou feliz olha as pessoas perguntam assim o que é felicidade eu sempre digo felicidade não é um estado permanente felicidade são pontinhos entre caminhos tortuosos eu sou feliz até percorrendo os caminhos eu consigo hoje nem sempre foi assim eu era estressado eu era agoniado ainda sou um pouco quando a Dayane assistiu o podcast ela vai dizer sim você continua doido eu agoniado mas eu faço isso hoje de uma forma feliz vocês estão juntos há quanto tempo? nós estamos juntos há 22 anos eu acho e quando eu tinha 8 anos que eu vendia eu vendia história e quadrinhos meu pai comprava revista em quadrinhos pra mim eu levava lá pra farmácia e eu vendia as revistas que eu já tinha lido e só que pra ela era 50% de desconto que aí eu dizia pra mãe dela minha sogra eu dizia eu tô vendendo pra senhora com 50% de desconto porque eu vou casar com sua filha tudo que é meu um dia vai ser metade vai ser dela cara isso eu tinha 8 anos e o pior de tudo foi eu ver ela namorando com os carinhas porque mulher sempre quer namorar com o cara mais velho e o cara da mesma idade né eu tenho foto no forró com ela com 4 anos de idade e o cara da mesma idade elas não querem fora que eu não sou um elegante lindão bonitão né a carcaça nessas coisas todas e aí tem aqueles carinhas playboyzinho que se vestem bem eu só vivia melado de lama andando de bicicleta fazendo trilha como é que uma menina vai querer um caba feio andando de bicicleta melado de lama da mesma idade só que eu gostava dela e aí eu fui ali estudando ela analisando ela e hoje eu sou casado com ela tenho duas filhas lindas fico pedindo pra ter mais uma ela não quer mais Ricardo Dudu de Miriam Dudu de Miriam e de MC se não ele foi com ciúmes e pros meus amigos de Aracaju Cadu seu Cadu quando eu cheguei em Aracaju eu falei Dudu é nome de guri você tem que ter um nome de jovem Carlos Eduardo é Cadu aí eu tá bom aí começaram a me chamar de Cadu e eu aceitei depois de 30 episódios eu sou um cara que gosta de falar eu sou um cara que fala muito né Ricardo depois de 30 episódios esse tá sendo episódio que eu acho que eu menos abri minha boca mas eu tenho esse defeito calma calma deixa eu terminar é o episódio que eu tô que eu menos falei e eu tô tão feliz por isso é porque eu fico pensando assim bicho é cara a gente a gente lançou o foguete a gente lançou o podcast e tal e principalmente os cortes no Instagram né Ricardo ele começou a ter um alcance muito grande muita gente foi impactada confesso a quem tá assistindo confesso ao secador que que tem muita gente que procura a gente pra gravar né Ricardo é e eu tenho sido bastante criterioso né poxa precisa eu preciso eu tenho esse esse a grande missão da gente aqui no foguete trazer grandes histórias trazer grandes pessoas trazer grandes lições levar grandes aprendizados pra quem acompanha a gente né que com esse conteúdo que a gente tá compartilhando que a gente consiga trazer insights consiga trazer highlights e que as pessoas consigam de alguma forma extrair algum aprendizado e levar isso pro dia a dia dos seus negócios da sua vida e por aí vai e é cara você não tem noção de como eu tô agradecido pelo foguete sem re ter nos conectado por ter conhecido essa história por ter conhecido você que simplicidade que 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 resiliência que persistência e não tô falando isso jogando confete não porque eu fiz questão de deixar você falar porque eu sei que você gosta de falar e eu vi que você gosta de falar é professor e é engraçado que uma das grandes lições uma das grandes lições que eu tive com meu pai é que o universo não conecta as pessoas à toa perfeito é as pessoas não se conectam à toa né essas ligações essas conexões elas não acontecem por acaso e e poxa aí eu nessa vida corrida né uma correria do cacete tá vamos tomar o café vamos tomar o café e nunca acontecia que isso aqui eu sei que por minha causa e te peço desculpa por isso né eu escuto explicar aí né que as meninas eu estou na fala explicar aí e aí toda vez que eu que ela liga o computador do meu lado lá no escritório que a gente tem nosso apartamento aí eu escuto explicar aí aí eu lembro de Bruno eu tenho que ir lá falar com o Bruno bater um papo conversar e tal e velho e te peço desculpas desculpa assim pela minha agenda atribulada e tal por esse encontro não ter acontecido antes e coincidentemente você não gravou o 29 gravou o 30 o 30 né Ricardo coincidentemente eu não gravei o 29 porque no caminho até aqui aconteceu algo que eu não esperava e você gravou o 30 e meu amigo assim espero que você que está acompanhando a gente tenha gostado como eu gostei eu amei tenha ficado arrepiado e arrepiada como eu fiquei é cara agradeço demais pelos astros e pelo universo por tá acontecendo essas coisas que estão acontecendo no foguetão né Ricardinho cada episódio é especialíssimo e que lições e que histórias e o episódio 30 cada episódio do fogueto sem réu é um NFT é um não fungível Ricardinho é sério não dá pra repetir é uma monalisa em si inclusive existem podcasts que a cada episódio o design faz uma arte isso e converte NFT e entrega esse NFT ao convidado ou vende esse NFT na loja alguma coisa desse tipo por quê? porque cada episódio Bruno de um podcast como esse ele fica gravato na história deixa eu te falar uma coisa antes que você acabe um dos sonhos da minha vida era ser entrevistado pelo Jô Soares e hoje eu tenho mais alegria de ser entrevistado por você do que eu teria pelo Jô Soares e não fui entrevistado pelo Jô Soares eu tinha um monte de história pra contar pro Jô Soares que não é 10% do que eu lhe contei aqui porque eu vim nutrindo esse sonho a vida toda mandei carta pro Jô Soares que eu queria ir lá bater um papo só que cara é um maluquinho né que vai vir aqui no Jô Soares falar o quê? por incrível que pareça o Jô Soares nos deixou tá lá virou estrelinha tá olhando pra gente e aí de repente eu já dei muita entrevista por aí a trabalho por causa da política e tal mas a entrevista que eu dei a nível do Jô Soares foi essa aqui porra bicho essa aqui no número 30 eu realizei meu sonho de ser entrevistado obrigado por Bruno Super e Ricardinho aqui e com todo o respeito do Jô Soares mas eu tô tão feliz quanto ou até mais feliz que isso que bacana velho que energia senhoras e senhores espero que vocês tenham aproveitado que vocês tenham notado que vocês tenham tirado vários insights algum comentário algum comentário Ricardinho uau que doido que doido ó essa semana eu vou tatuar um patinho feio aqui eu ia tatuar também eu tenho umas tatuagens incompletas senhores episódio 29 30 30 30 30 30 30 30 do Foguete Sem Ré porque gravamos o episódio 29 hoje também que era passei com ele mas não foi mas ele gravou 30 fechamos aí o trigésimo episódio do Foguete Sem Ré com chavíssima de diamante nem de ouro espero que vocês tenham gostado sou o Bruno Oliveira tudo aqui é feito com muito paixão muito amor muito carinho mais uma vez obrigado fui do Foguete Sem Ré